Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui para mostrar o lixo deixado aqui de algum dia. Essa é a segunda ou terceira vez que eu venho aqui mostrar esse lixo abandonado aqui na praia. Vamos lembrar que aqui é a cidade de Itapuá, Santa Catarina, e a prefeitura que tem a obrigação de recolher esse lixo, não faz. Olha lá, lá no fundo, aquele mesmo monte de lixo que já mostrei no outro vídeo. Estou mostrando novamente para que veja se alguém da prefeitura toma alguma atitude. Uma vez que esse lixo abandonado aqui vai todo ele para o mar e causa muitos problemas. Além da poluição, além de ficar feio, ainda causa a morte de animais marinhos. Uma vez que eles ingerem algum tipo de lixo, algum tipo de lixo em geral, eles acabam consumindo e morrem de fome. E a quantidade é muito grande de lixo aqui na praia. Vamos lembrar que essa é a segunda ou a terceira vez que eu estou mostrando esse lixo abandonado aqui. Esses lixo menores que causam a mortalidade de animais marinhos, como pássaro, tartaruga, golfinho, enfim. Porque eles confundem com alimentos e acabam engolindo esse tipo de coisa. Daí, claro, morrem de fome ou sufocado, infelizmente. E a prefeitura que tem a obrigação de recolher esse lixo, não recolhe. Daí toda essa beleza aqui, ó, fica comprometida com esse lixo. Uma vez que a prefeitura não recolhe.